Música Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tranquilo? Tranquilones? Opa! Gente, olha o estúdio de carreira aqui, hein? Faz tempo que eu não faço vídeo, confesso, algumas coisas aconteceram no caminho do percurso No caminho do percurso, no percurso do caminho, tanto faz Ah, isso aí galera, com isso aconteceu muitas coisas Eu comentei com vocês que o carro deu perca total O carro dando perca total, eu tive que entrar no seguro, esperar 45 dias, pagar a franquia, todas as multas Transferir o carro pra cooperativa, né? Que é a do seguro Com isso, demorou muito tempo, enrolação, muita coisa burocrática Graças a Deus consegui o dinheiro, pagaram certinho, tabela FIPE 100%, não era carro de leilão Com isso, agora eu vou atrás de um novo carro Pra quem não sabe, eu tinha um Honda Civic LXS 2008 1.8 Muito bom, pensa um carro confortável É o carro do sonho de todo mundo Entre as que não tem condição, né? Que eu não sou rico Graças a Deus eu ainda tenho um pouco de condição Mas, agora, eu quero um carro diferente Pensei vários e vários Vou mandar pra vocês aí na descrição Os carros que eu estou pensando Comenta aí, dá um like se você gostar do carro ou não Se tiver uma opinião sobre o carro Se alguém parente já teve o carro e ele não deu certo Se você conhece alguém que tem esse carro e gosta Se você acha bonito Estou pensando agora em fazer agora a procura do novo carro Pensa, sério, a procura do novo carro Porque eu vou ter que correr atrás de muito Já olhei no OLX, já olhei em outros estados Mas, pra achar o carro ideal Tem que ser aquele que eu senti que é o carro Porque tem muita gente que vende carro mas não é bem cuidado Eu vou comprar semi novo Novo é o olho da cara, né? Quase ninguém tem dinheiro pra isso Ou fica endividado com isso Aí, com isso, eu vou fazer a correria Pra encontrar um novo carro Semi novo, né? Novo carro que eu vou ter Aí, eu vou querer a opinião de todos vocês aí Se você gosta desse carro que está na descrição Se não gosta Se você tem uma crítica sobre o carro É... Gente, foi muito correria esses tempos Desculpa não ter colocado novos vídeos pra vocês Obrigado a todos vocês que se inscreveram Que sempre deixam aquele like Que ajuda muito O like, gente Quando você dá o like Você ajuda o canal crescer Mais pessoas verem Ser mais visto Ajudar a família a aumentar, crescer Se você está aí, ó Na frente do PC No celular, na televisão Deixa aquele like É só clicar lá no likezinho assim, ó Beleza Vai ajudar muito Se você não é inscrito Esse botãozinho vermelho Que deve estar aqui nesse canto Ou nesse Não sei muito bem É só você dar uma clicada nele Que vai se inscrever E ativar o sininho Pra sempre quando eu postar vídeo Você vai estar ligado Atento nos vídeos Sempre eu trago novidades Coisas engraçadas Se vale a pena ou não Olha o LX aí, ó Segunda vez que eu vou usar o LX Tô usando, procurando Se eu encontrar o carro ideal Eu vou explicar Por onde eu encontrei Como achei Se eu conversei com a pessoa Gente, inscreve no canal Que vai ter muito vídeo aí Legal É agora que eu tô sem tempo Mas eu vou gravar A procura do novo carro Vocês vão acompanhar comigo Vai ser da hora Obrigado a todos Que estão aí Sempre dando aquela força Sempre Compartilhando os vídeos Ou se você se inscreveu Pelo vídeo E pelos meus canais Os meus amigos Obrigado a todos vocês É nóis Valeu Tchau Tchau